Projeto, o maior natural da terra, o último narigudo. E aí, vela, deixa eu fazer um projetinho aí. Deixa eu fazer um projetinho aí, 120 dias. Manda DM aí, manda DM aí. Você aí que quer fazer um projetinho, 120 dias. Pensa em competir no fisiculturismo? Não, não penso. Eu penso em treinar pra caralho, porque eu gosto de meter um chip da hora, natural, comendo as besteiras que eu gosto de comer. Boi com leite e rajada. É nada. Boi com leite essa hora aí, fi, ajuda a tancar a fome e tira a minha vontade de comer um doce, tipo agora. Agora eu tô pensando num bolinho de cenoura que tem lá em cima. Tô doido pra esquentar no meio e comer. Mas eu vou tomar o quê? Meu whey com leite. Eu vou comer o bula amanhã, porque amanhã eu vou errar na dieta, provavelmente. Porque não dá pra você acertar todos os dias, tá ligado? Mas nos dias que você tá com o mental forte e consegue evitar o erro, eu com certeza faço isso. Tipo hoje. Hoje eu tô inspirado pra não errar na dieta. Mas amanhã, com certeza, aquele bolinho vai ficar na minha cabeça a tarde inteira e eu vou acabar comendo. Corta o cavanhaque com tesouro ou máquina. Hoje eu passei a maquininha. Curtiu? Eu passei a 2 aqui, aí eu passei a 4 aqui, aí eu passei a 6 junto. Tá parecendo a minha pica. Caralho, hein, Vitor? Você deve ter uma pica bonita pra caralho. Pena que tá cheia de peia de aranha. Não usa pra nada, né? Eu já pulei, meu pipi começou a chorar. Você foi de hiber. Twitch jungle. Twitch jungle que start a blue e não ganca nível 2 de red. Gek W. Esse cara não sabe jogar de Twitch no gold, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. God pra caralho, vai. Chama. God, porra. Isso que é time. Puta que pariu, velho. Que time bom do caralho. O time dando TP, ajudando. É isso, Brasil. É isso. O cara me pega a porra do time top, mas o cara dá TP. O cara ajuda. O cara é uma máquina. League of Legends. Que jogo divertido. Esse jogo tem que ser divulgado. Tem que ser mostrado pro mundo. Que jogo bom. Que jogo foda. Bora, 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 bora. Que o de bobo, que o de bobo. Ai, João Gabriel, João Gabriel, João Gabriel. Aonde você vai? Diga aonde você vai. Mano, era só você se matar, querido. Lê as mãos. Fazendo drag sem as mãos. E lendo o chat. Olha lá. Ó, não tô usando as mãos. Fácil. Agora vai aparecer aquele cara, hein? Ele veio fazer isso no chat. Ele tá bêbado. Não, Arthur. Não tô bêbado, não. Tô feliz, tô alegre. Hoje é domingo. Fica tranquilo que amanhã é segunda. Amanhã eu vou tá nervoso. Domingo geralmente é um dia que eu tô mais animado. Twitch jungle tá erum. Ele tá trolando? Vou perguntar aqui. Plantar a bomba no time inimigo. Twitch jungle. It's troll pick. Why? Ele mandou o Fisk. Booted. Cara, não é por nada não. É uma ela oi top. Geralmente eu não camparia, mas eu vou dar uns ganks nela ali pra ela ficar bruxona. Já vi que esse cara tem um mental fraco. Ou eu deixo o Twitch 030. Também é bem inviável. Olha ele. E aí, querido? Burn. Nossa, olha o Krell. Será que eu pego o gold da torre daqui? Olha esse arauto, mano. Olha esse arauto. Ah, velho. Deu aí, queridão. Olha quem tá aqui. Deu de novo. Ah, porra. O cara tá bravo. Boneco legal de se jogar, hein, irmão? Você diverte? Como? Você viu? O forte dele é pegar o bobo desprevenido. Joga com o dedo no cu. É bom, né? Ainda mais depois de pegar um bobo. Ih, bait. Era bait. Era bait. Aí, era bait, mano. Pimp, 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 pimp. Fala, amigão. Valeu pelos cinco reais. Isso. Ah, ele flechou em mim. O time ainda roubou a minha kill. Tio, 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 menta, tio, 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 menta, tio, tio, menta, tio, tio, menta, tio, menta, tio, menta. Pimp, mando mais 200 beats pra fazer essa Samira 1 todos. Ih, não vai rolar, hein? Pô, jogou bem, Ubi. Perterra aí. Era pra ela já ter usado o R. Acho que demora. Deixa eu mandar o Nilba pra ele. Nilba. Fala abaixo, pimp. Tô tentando dormir. Foi mal aí, Luiz. Luizinho Dias. Desculpa aí, velho. Foi mal. Não queria atrapalhar seu sono, não. Verme bem, viu, neném? Verme bem, viu? Não quer ir filmando. Não quer ir filmando. Sem celular pra não dar confusão. Começa droga que dá mais tesão. Se o conflito vai ser no colchão. Deixa eu subir o voucher das do casarão. Noob. FDP, estava no pornô Ai, meu Deus O cara botou minha live pra dormir, mano Olha isso, velho Que isso, cara Até parece que eu vou deixar o cara dormir Se ele dormir, ele desliga o celular e não vê o Zad Caralho, esse tweet joga demais, mano É uma lenda Primeiro você acha o bobo Depois você é só matar o bobo Tem que calibrar Essa mira, tem que calibrar Nossa, ratinho Criminoso Potted Enemy spotted KKK, 1 barra 10 É pra reportar a menina E aí, sua mira KKK, 1 barra 10 Mostra o clone dançando aí, por favor Vou ficar devendo Aí, rapaziada Tá na hora de comer os ovos Vou pegar meus ovinhos ali E aí, já vem A noite me aparece nos brilhos Vem mijar pra toda a cara Pra te cagar com a água fecada E aí, já vem 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 E aí, já vem